Impressões digitais de pessoas sem documentos em hospitais, IML ou SVO, depois de coletadas vão para o sistema do Instituto de Identificação. Lá são confrontadas com a base de dados para descobrir de quem se trata. É apenas um dos mecanismos da Polícia Civil para tentar encontrar desaparecidos em Goiás. As ocorrências desses casos também ficam num cadastro de alerta. Toda pessoa que desapareceu e que o familiar fez o registro dela na Polícia Civil e disponibiliza essa foto, ela vai para o sistema da Polícia Civil de forma automática. E se ela for abordada por qualquer um agente da segurança pública, vai existir lá que essa pessoa está desaparecida. Aqui nesta sala do Instituto de Identificação tem um dos trabalhos mais importantes para ajudar na localização de pessoas desaparecidas. é a projeção de idade, um trabalho que é feito pelo Bruno. Ali na tela do computador a gente consegue ter um exemplo. Uma ali a imagem de um desaparecido quando era criança e logo na sequência já na fase adulta ainda jovem. Bruno, explica para a gente que meios que vocês utilizam para chegar a esse resultado. Primeiramente a gente conversa com os familiares. Eu peço para trazer algumas fotografias, as últimas fotografias que foram tiradas. A partir daí eu venho fazendo um trabalho de envelhecimento da parte da morfologia da face. Então a gente muda um pouco através de um banco de imagens que nós temos, a gente vai fazendo montagem com essas imagens, utiliza alguns softwares específicos e a partir disso a gente faz esse envelhecimento da pessoa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, de janeiro a abril deste ano, foram registrados 844 casos de pessoas desaparecidas, 41 a mais que no mesmo período do ano passado. A maior parte dos casos aqui em Goiás são desaparecimentos voluntários, né? Que só depois das diligências a Polícia Civil consegue identificar a motivação. A delegada do grupo de investigação de desaparecidos reforça que os registros podem ser feitos pela internet e não precisa esperar 24 horas. Não é necessário aguardar o prazo de 24 horas para fazer o registro. Inclusive a orientação da Polícia Civil é que a família o faça o quanto antes, né? E isso vai contribuir para que a gente tenha uma maior solução nos casos. Para Simone, do Instituto de Identificação da Polícia Civil, a maior dificuldade para encontrar pessoas desaparecidas é quando elas vão para outros estados. Apesar daqui em Goiás a gente já está bastante avançado em termos de ferramentas para poder fazer esse trabalho, esse trabalho precisa ser feito em todos os estados. Porque a pessoa que muitas vezes desaparece, ela não fica aqui no estado de Goiás, ela vai para outros estados. Fabrícia, mãe da jovem trans Alicia Marques, sofre há 90 dias pelo desaparecimento dela. Já fez tudo o que podia para ter uma pista que seja. Até forneceu DNA no Instituto de Criminalística para ser colocado no Banco de Dados Nacional e ser comparado caso a filha seja encontrada em outro lugar do país. Só resta fazer mais uma vez um apelo. Não coloca fim na história porque não tem corpo, não tem uma pista que ele está morto, não tem uma pista que ele está vivo. Ninguém viu ele, ninguém sabe dele, ninguém sabe de nada.